Hi kids! Oi crianças, tudo bem? Espero que sim, espero que todos vocês estejam bem, tá? Ontem na nossa aula azul nós trabalhamos com o Hope Up Tree com a espiral, ok? Hoje nós iremos dar continuidade na page 19, ok? Na página 19. Complete the crossword, find the secret word. Pra vocês completarem a palavra cruzada, e aí o que vocês vão encontrar? Vocês vão encontrar uma palavra secreta, tá? Nós estamos falando aqui de school objects, objetos escolares, ok? Então, nós temos vários objetos escolares aqui, só que tem um que está em secreto, ok? Ele não está aparecendo a imagem, vocês vão identificar pra mim, ok? Number one. Number one nós temos book, ok? Book. O que significa book? Livro, ok? Number two. Notebook. Notebook, ok? Significa caderno. Number three. Pencil case. Pencil case. Estojo escolar, né? Estojo pra guardar lápis escolar, de coisas escola, ok? Number four. Number four. Felt pan. Felt pan. Canetinha. Number five. Né? A number five. Six. Nós temos a six. Ruler. Ruler. Régua. Seven. Seven. A seven é secret. Secret. É a secreta, ok? Eight. Pencil. Eight. Pencil. Nine. Desk. Escrivaninha. E ten. Chair. Ok? Então, agora, olha a pergunta aqui, ó. What's the secret word? Qual a palavra secreta? Então, agora vocês vão identificar qual é a palavra secreta. Ok? Aí vocês vão procurar ela, tá? Ela não está aqui. Vocês que vão identificar. No school object. Ok? Fiquem com Deus e até amanhã. Fiquem com Deus e até amanhã.